Vida 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 Vem ficar comigo Não complica as coisas Esquece os outros homens Hoje a noite é nossa Então eu corto a ser medo roça Vamos no tempo ouvir o dar prazer em voz Chupa pra ser eu sou um sábio viva Onde lá no foguco parece uma diva Não pois é mesmo que eu e eu No meu viva Onde lá no foguco parece uma diva Vida 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.